Olá, tudo bem? Passando para comentar o segundo dia da prova do Enem de 2019. Hoje, provas de Ciência e Natureza, Física, Equipe e Biologia e depois prova de Matemática. A prova de Ciência e Natureza, ela apresentou uma distribuição de conteúdos muito parecida com as edições anteriores. Porém, em algumas provas, como a prova de Química, por exemplo, ela foi considerada uma prova mais fácil do que das edições anteriores. A prova de Física apresentou conceitos bem mais clássicos, porém, vem com questões com cálculos, algumas questões com cálculos. Coisas nas edições anteriores não apareciam tanto. A prova de Biologia apareceu uma questão que não é muito recorrente, uma questão de genética. Genética é um assunto que cai bastante, mas dentro de um subtópico chamado de Linkage. Essa é uma questão que surpreendeu bastante os professores devido a essa abordagem um pouco mais diferente, um pouco mais conceitual. Porém, a questão foi simples e bem contextualizada como pedem as questões de competenciabilidade do Enem. Na prova de Física, teve uma bela questão que fala sobre um foguete soviético, uma questão de cinemática angular. E a prova de Química apresentou alguns elementos em que a interpretação dos textos e dos dados eram fundamentais para que o aluno tivesse resolução das questões. Ou seja, tinha muito também não só da interpretação, como também de conhecimentos do mundo. Passando da prova de Matemática, nós tivemos uma prova de Matemática mais fácil considerada pelos professores do que nas edições anteriores. Algumas questões com menos contas, o que é bem interessante para essa questão da adequação do tempo. Pelo terceiro ano consecutivo, caiu questões de logaritmo, foram duas questões de logaritmo. Caiu novamente uma questão de matrizes. É a terceira vez que caiu uma questão de matrizes em todas as 11 edições do Enem. E isso chama atenção porque não é um assunto recorrente. Era uma questão bem simples, mas novamente caiu um assunto que não era tão recorrente. Algumas questões com análise combinatória, uma que chamou muita atenção do Caderno Azul. A questão 156 é uma questão bem interessante e que provavelmente os alunos devem ter tido um pouco mais de dificuldade. Grandezas e geometria foram assuntos mais recorrentes na prova. A prova teve questões com uma menor quantidade de questões de porcentagem. Isso é um fato curioso que normalmente cai bastante e veio com menos questões desse tópico. Porém, gráficos, probabilidade e combinatória acabam aparecendo também em grande monta, assim como média, moda e mediana. A análise geral do dia foi que foram provas mais acessíveis do que das edições de 2018. O que o aluno deveria ter é muito mais interpretação de dados. Não houve nenhuma surpresa em relação a alguma possibilidade de questões muito fora do contexto político que o Brasil deveria estabelecer. Caiu questões de química ambiental, caiu questões envolvendo outros assuntos que, de certa forma, diziam que poderiam não cair. Muito obrigado!